Oi? Quem chegar perto de você não tem a menor chance. É, só se for você, Carioca. Só se for eu? Aham. E se for Marília e te ver? Pode vir. Que beleza, hein? Já temos um corno na internet. Já temos o quê? Um corno na internet. Corno na internet. É, esse tipo de corno eu nunca tinha ouvido falar. Não, nunca ouvi. Mas é muito obrigado. Valeu, muito obrigado pela sua presença, tá bom, Tatiana? Tá ok, te espero aqui, tá? Tá, fica na linha que a gente vai conversar fora do ar. Tá bom. Tá bom, amor? Tchau. Obrigado, beijo, tchau. Alô? Alô. Quem fala? Raquel. Raquel, da onde, Raquel? Eu moro em Santana. Você mora em Santana, em São Paulo? São Paulo. Muito bem, Raquel de São Paulo, pode falar. Eu queria conhecer o Rafael, mas eu quero saber se é algum... Eu quero ter um relacionamento sério. Eu quero saber se não é brincadeira isso, porque senão nem vou continuar conversando. Tá aqui o Rafael, deixa eu explicar pra grande audiência desse programa. Muito obrigado, a gente tá registrando um índice absurdo de audiência. Nesse exato momento, eu queria dizer, estou muito emocionado. A gente tá conseguindo uma audiência absurda. O Rafael tá aqui, né? O Rafael Henrique Dias, ele é de São Paulo, tem 23 anos. Sim. E ele é de Pirituba. Rafael. Sim. É com você, meu camarada. Tudo bom, Raquel? Sai que é sua, Raquel. Tudo bom? Oi, Rafael, tudo. Como é que você tá? Eu tô bem. Você mora em Santana, é isso? Moro em Santana. Você tá pertinho de mim? Tô pertinho. Bem pertinho. Eu tenho 24 anos. 24. E eu queria saber se você tá realmente afim de um relacionamento sério, porque senão... Sim, claro. Eu tô à procura de realmente um relacionamento sério. Eu também, eu tô aberto a novos relacionamentos. E... Você tá solteiro? Tô solteiro, há dois anos. E como é que eu faço pra te conhecer? Olha, a gente pode conversar fora do ar. Você pode me ligar, a gente conversa, a gente marca alguma coisa. Marca agora, rapidinho, vai. Não, primeiro eu quero saber qual é a sua maior qualidade. A minha maior qualidade? É. Olha, eu sou muito romântico. Eu cuido muito bem de quem eu gosto. Eu gosto de dar carinho, dar amor. Isso te satisfaz ou não? Satisfaz. E qual é o seu signo? Meu signo? Eu sou de touro. Touro. E você? Eu sou de Libra. Hum, Libra. Muito bem. Eu estou adorando o papo de vocês. Eu tô vendo. Da Raquel, da Raquel. Não, tá muito bom, amor. Sim, sim. Eu tô sentindo que tá rolando uma química entre vocês. Tá com inveja, Carioca? Não, não tô com inveja não, querida. Imagina, tô aqui justamente pra proporcionar isso. E como é que você é, Raquel? Me descreve, me descreve você, Raquel. Você é alta, loira, como é que você é? Eu tenho um metro e setenta. Eu tenho um metro e setenta. Sou loira. Muito bom. Oitenta e três quilos. É. É, sim. Interessante. Interessante. Carnuda. Muita carne. Eu senti um... Como é que eu posso dizer? O que você sentiu? Um racismo aí, quando eu falei que eu tenho. Não, racismo por quê? Não. Ninguém tá sendo racista. Ninguém tá sendo racista. Você sabe o que significa isso? Aqui todo mundo ama. Todo mundo gosta. Todo mundo quer beijar. Todo mundo quer abraçar. Todo mundo quer viver. Tá bom? Não, quando eu falei o meu peso, eu senti aí alguma vozinha assim meio estranha no ar. Qual o problema? Não, não tem voz estranha no ar, amor. Tem gente, muita gente que adora uma gordinha. Eu, por exemplo, adoro. Porque eu tenho muito amor pra dar. Porque as gordinhas são mais assanhadas. São mais safadas. Então, porque eu tenho muito amor pra dar. É uma pena que vocês tenham algum tipo de problema com isso. Porque ninguém tem problema com isso, não é meu amor? Muito bem. Então, vamos marcar, Rafael, pra gente se encontrar? Com certeza. Fora do ar, a gente conversa e marca onde você quiser. Tá bom, amor? Então tá bom. Então fica na linha que a gente vai conversar com você. Tá bom. Eu não. Um beijo, Rafael. Um beijo, Carioca. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Pois é.